E aí galera, só de boas? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre Graciele Junqueira, mais conhecida como Gabriela de As Aventuras de Poliana. Mas pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece aqui. Vamos lá! Graciele Junqueira está na novela As Aventuras de Poliana com a personagem Gabriela. Sua personagem é esforçada para ser a melhor aluna da sala na rua Tibular e coloca seu currículo escolar em primeiro lugar. De família rica, vive apenas com a mãe e sabe pouco sobre o pai. É extremamente organizada e antenada e gosta de estar à frente de tudo, principalmente do Grêmio da escola e seus eventos. Política, tenta manter uma boa relação com todos ao seu redor e evita ao máximo qualquer tipo de confusão. É popular entre os colegas e nunca está sozinha, mas não tem nenhuma amizade próxima e verdadeira, o que a torna superficial e solitária às vezes. Quando preciso, manipula situações ao seu favor para atingir seus objetivos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito o titio aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva e compartilhe este vídeo nas redes sociais. E assistam os vídeos que estão aqui na sua telinha. Beijos do titio.